Eu como Parafá, feijão, mexido Com uma quarta de farinha Uma coisa do mundo é O baile da mariquinha Já o fim de semana Sexta ou sábado Sábado de manhãzinho Aquele revoluço Peixe de cor de vizinho As velhas latiam guis As moçadas na cozinha Olha o moçado estido longe na cima Presente de uma madrinha Todo mundo se aprumava Para o baile da mariquinha E a verdade moçada Esconvidado Dubai Mas que baile, tchê No baile da mariquinha Vinha, vinha, vinha Uns a pé, outros a cavalo, tchê É verdade, tchê Outros de carreta vinha E começava a dançar Gente grande e pequenininha Terramo na meia canhinha, tchê Terramo na meia canhinha, tchê Outra voz de larainha Muitos casamentos deu No baile da mariquinha No baile da mariquinha E a verdade vinha uns a pé Outros vinham a cavalo Tinha outros também do Riconex Oi Que vinha de caminhão, véi Aqueles caminhão F8 O que, rapaz? Todo mundo em cima ali da... Todo mundo subia em cima daquele caminhão Na carroceria Colocava uma corda no meio E os que ia perguntar Como é que se seguravam ali, rapaz? Uma corda Amarrava uma corda lá, né? Até atrás, no traseiro do caminhão Os do meio se agarravam na corda E os outros, um ia agarrado na cintura do outro Olha só, né, véi Graças a Deus que nunca aconteceu nada Nas nossas andanças Mas nós saímos ali do interior de Correia Pinto Nós íamos lá pro Avengal Iamos lá pra São José do Cerrito Passando por Pontes e Pinguelas Passando por Mataburro Conhece Mataburro? Conheço, opa É, passando até por cima de Mataburro Mataburro é aquele, tudo cheio de frestinha, assim, né? Com certeza Ali só tinha gente inteligente naquele caminhão, né? É verdade Porque nós conseguíamos passar pelo Mataburro E mais ninguém morreu, graças a Deus E o motorista sabe quem era? O... O Dércio Ah, ia falar o Saruga O Dércio era o motorista E o Danga era o mecânico, se precisasse Olha só E a segurança do bairro Mas que o baile tinha Era da primeira linha Tinha, tinha, tinha ele Tinha o Zapa no comando Era copo do Juquinha Se estourasse a peleia O tio Zapa atendia Tirava a enreda lá pra fora E no Zapa resolvia E a alegria continuava No baile da Mariquinha É verdade, companheira Era bonito demais aqueles bailes A rapaziada pagava a cota E as moças não pagavam a cota Ok A galera enchia o baile Elas sentavam naqueles bancos arrodeados pelo salão Só que tinha uma coisa que não era muito boa É Que elas... Elas eram obrigadas a dançar, rapaz Só não dançava quem tava acompanhada Se não dançasse a primeira marca Não dançava nenhuma Agora se desse o carão pra um E depois fosse dançar com o outro O pau comia solto Não sei por que que era assim, rapaz Mas naquela época era assim Tinha outra coisa que era proibido no baile também, Nuri Foi, o que que era? Dançar colado Ai, é Mas nem pensar Os pais das moças não deixaram? Não As avós Eu tinha lá a finada vozinha O serviço dela era cuidar das netas no baile E ai quando elas vinham Que as netas estavam meio querendo dançar Meio colado Já iam lá e contavam pros pais E falavam assim, ó Se você não é homem Tirar lá do meio do salão Aquele cabeludo lá que tá Abraçando a minha neta Eu vou lá Bota a minha saia E eu boto a tua bombacha E vou lá A vozinha não era fraca não E assim terminou o baile